E aí galera, só passando aqui para dar uma bomba aí, soltar uma notícia bombástica aí Nem vou produzir, vou soltar direto aqui no YouTube Vim aqui para o Porco Móvel para ficar mais tranquilo para fazer esse vídeo Estou fazendo aqui pelo celular, se balançar aqui porque eu estou segurando É isso aí, o Palmeiras através do seu departamento jurídico conseguiu Na FIFA a liberação já imediata do Dudu e do Pedrão Então Dudu e Pedrão, cara, já podem estrear pelo Palmeiras a qualquer momento, hein galera Então aquela notícia que era só agosto, né Então janelas de transferência, mas a FIFA já liberou Então Dudu está pronto para estrear pelo Palmeiras Não sei se já na próxima semana precisa ainda aprimorar o seu condicionamento físico Mas é uma bomba, é uma boa notícia aí Dudu e Pedrão já podem estar aí jogando pelo Verdão já agora, esse mês ainda Já, quem sabe aí já semana que vem, né galera Tá aí então, informação aí, chegada aí É isso aí, tamo junto, cara É tanta emoção que eu estou até enrolando a língua, galera É isso aí, Dudu já pode jogar no Verdão, galera É isso aí, deixa o like, se inscreva no canal Aqui, galera, se inscreva no canal Beleza? Para o FOTLC Deixa o like E é isso aí E ative o sininho e todas as notificações Tamo junto Avante palestra, cara E aí E aí E aí E aí